Bolsonaro respeita a democracia? Qual a sua opinião, Edmina? Rafael, o presidente Jair Bolsonaro tem dado mostras ao longo desses quatro últimos anos, ou mais, desde que era deputado federal, de que ele tem uma dificuldade de lidar com a democracia e com o ambiente democrático. A gente percebe, Rafael, que desde lá de 2019, nos três primeiros meses do governo Jair Bolsonaro, o presidente já ali insuflava a sua militância para ir para as ruas pedir fechamento do Superior Tribunal Federal, para fechar o Congresso e todos esses tipos de clamores que flertam com o pensamento mais autoritário, né, Rafael? Então, quando um presidente da República, ele dá espaços e até dá voz para ecoar esse tipo de preferência autoritária, eu não posso achar que ele é um homem que está ali comprometido, enfileirado com as trincheiras da democracia. Então, meu primeiro posicionamento é não. O presidente Jair Bolsonaro não está comprometido com a democracia desse país e tem muito a aprender sobre o conceito e a prática desse tão importante tema, a democracia. Telemaco Brandão pensa diferente ou não? Sim, Rafael, penso. Fico muito à vontade para me posicionar, né, não me defino um bolsonarista, né, sou um ex-marxista e tem até uma série aí, os amigos podem prestigiar no meu canal Politizaibus que chama Democracia é Reunião de Condomínio. O que é democracia? São os donos decidindo e colocando em prática o que eles querem. As instituições, elas têm esse papel. A democracia não são as instituições. A democracia é um fenômeno, é um abstrato, e os donos mandando e decidindo o que eles querem no que é deles e, como eu disse, colocando em prática. E as instituições existem para garantir isso. Ah, então criticar as instituições é antidemocrático? Não. Porque se elas estiverem falhando nesse papel, a coisa mais democrática a ser feita é realmente criticar, não as instituições, mas as pessoas que estão eventualmente ali não cumprindo o seu papel e a gente vê isso acontecendo. Das falas do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que é dispensável, ainda que ele seja chefe das Forças Armadas, ainda que, de fato, constitucionalmente, as Forças Armadas tenham o papel de garantir, sim, a ordem democrática e a estabilidade no país, eu acho que é desnecessário, porque realmente isso acaba insuflando os ânimos. Mas, além disso, eu não vejo nada nas falas dele. Pelo contrário, é alguém que defende a plena liberdade de expressão, a liberdade nas redes sociais, a imprensa que o critica diuturnamente, e quando ele critica de volta, falam que ele é antidemocrático, não, isso é liberdade de expressão, quer criticar, fique à vontade, mas tem que aceitar ser criticado também. A democracia prevê isso. E com relação ao artista de Hollywood, falando aquela questão, são os artistas que vivem na sobolha ali do elitismo intelectual, apartado da realidade, falar que o Bolsonaro viola a democracia, e ele não conhece o que acontece aqui. Simplesmente, as falas do presidente ainda estão, inclusive, abraçadas pela liberdade de expressão, que é o que nós temos de mais democrático. E eu gosto de lembrar, no ambiente democrático, a liberdade de expressão tem que ser plena, porque as ideias, que você gostando ou não, as esdrúxidas, que você considera absurda, elas têm que ser discutidas, porque, inclusive, a abolição da escravatura, o voto feminino, e muitas ideias maravilhosas já foram tratadas como absurdas. Então, no ambiente de plena liberdade de discussão, nós vamos definir o que é realmente absurdo ou não. Agora, rotular ideias, simplesmente porque você não gosta de alguém, é um risco seríssimo a essa própria democracia que nós defendemos. Na opinião de vocês, seria melhor, por exemplo, a gente aceitar opiniões diversas, até esdrúxulas, que o cidadão da direita, da esquerda, do centro, da diagonal, fale besteiras, asneiras, do que a gente fazer um patrulhamento de tudo quanto é declaração. E esse é o preço da democracia. A gente dizer que é golpismo, essa situação toda, não pode ser perigosa, tanto para a direita quanto para a esquerda, já que a gente vive uma polarização muito grande. Que Luiz Inácio Lula da Silva já disse com todas as letras que ele pretende regulamentar a mídia, que em outras palavras, na prática, pode significar outra coisa. Falou oito vezes já, só para levar a informação do nosso telespectador. Rafael, eu concordo em partes com o que o meu colega de debate está dizendo aqui, quando ele fala que todas as instituições são passíveis de serem criticadas, na medida em que a gente discorde do funcionamento e do andamento delas. Como eu farei aqui, quando eu critico a recente decisão do STJ, que transformou o rol da ANS num rol taxativo e não exemplificativo, fazendo com que várias pessoas que estejam aí ligadas à saúde, à segurança de saúde suplementar, fiquem à mercê. Então, essa é uma crítica que eu faço a uma decisão que, a meu ver, é esdrúxula, é uma decisão obscena no limite, mas não é uma decisão que faz com que eu tenha a presteza de vir aqui a público e dizer, eu quero que se feche o STJ. O STJ tem que ser fechado, o STJ é antidemocrático e tudo mais. Gente, não é a mesma coisa. Nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos tratando críticas salutares democráticas como se fosse a mesma coisa de arrobos autoritários e fechamento de congresso. Eu trouxe esse, de judiciário, eu trouxe esse livro para vocês verem, pessoal, chama Como as Democracias Morrem. É de um cientista político, professor Steven Levitsky, que ele fala, viu, Rafael, que a democracia, às vezes, ela não se enfraquece por um golpe, por uma medida extrema, por uma revolução, mas, às vezes, os próprios mecanismos da democracia fazem alçar ao poder pessoas que são não comprometidas ou raramente comprometidas com o próprio ambiente democrático. O presidente Jair Bolsonaro, e eu estou falando aqui da minha seara de atuação, sou cientista político, o presidente Bolsonaro entrou na presidência a partir de um processo democrático legítimo, então legitimado. Não foi um golpe, mas, estando lá, ele tem, sim, arrobos autoritários, falas que beiram ao golpismo mais rasteiro. E é preciso que nós e a nossa audiência aqui, que é muito crítica e de muita qualidade, entendamos e consigamos entender a diferença entre dizer eu não gosto de uma decisão porque eu acho que ela é injusta, esse é um patamar de normalidade do debate, e dizer eu não gosto, portanto, fecha o congresso, só eu tenho a razão. Isso é quase que como se comportar como Luiz XIV, quando diz que o Estado sou eu. Não é assim que o Estado moderno pensa. Mas alguém defendeu o fechamento do congresso? Eu ia perguntar isso. Eu penso que algumas pessoas interpretaram dessa forma, mas eu acompanho, a gente está nesse debate, me fica à vontade. Professora também, você é professora? Não, não. Não? Mas fica à vontade para me corrigir, mas eu não lembro de falas pontuais em nenhum momento. Algumas pessoas atribuem algumas falas ao atual presidente, mas eu não lembro de nenhuma dele falando assim, defendendo o fechamento do STF, defendendo o fechamento do congresso. Eu vejo ele criticando pessoas, os seus algozes, os seus opositores, às vezes de maneira que ultrapasse até o limite da razoabilidade, do bom senso, às vezes de maneira destemperada, mas eu não acho que isso é impulsividade. Para mim isso é método, ele faz isso exatamente para inflamar ali a sua militância, a sua torcida, provocar os adversários. Isso é método político, na minha opinião. Mas enfim, eu vejo dessa forma. Mas essas falas, por exemplo, alguém falar que ele jamais ia se aliar ao Centrão, é uma fala muito comum, nunca ouvi, pelo contrário, ouvi ele falando que é impossível governar, que é o povo que ia decidir se ele ia ter que ser aliado ao Centrão ou não. Não vi, vi ele atacando por membros do STF, membros do Congresso Nacional, Rodrigo Maia virou bidraça dele enquanto era presidente do Congresso, mas ele defendeu o fechamento dessas instituições, e eu não me recordo. É, para mim... A vontade. É, é, telemaco, e assim, é impressionante. A gente concorda em muitas coisas aqui, né? E quando a gente tem uma militância, que a gente tem muita capacidade de ascensão sobre ela, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro sobre a sua militância, e eu concordo absolutamente com você, quando você diz que há um método disso, de inclusive inflamar e oxigenar, quando você tem essa capacidade de ascensão sobre a sua militância ali mais apaixonada, é muito difícil a gente descolar, telemaco, a imagem desse líder, que é carismático, que tem uma certa pulsão em relação à sua base, do que diz a base. Porque se você vai num movimento, e eu me lembro que desde abril de 2019, os movimentos de rua já pedindo o fechamento do Congresso e pedindo o fechamento do STF, já estavam acontecendo com a presença do presidente nas ruas. Não, mas você não pensa que isso é um grupo de mal. Eu estava no 7 de setembro, eu fui à Brasília para testemunhar o evento, achei lindo, famílias reunidas, crianças, foi um negócio muito bonito, mas eu percebo, né, isso aí, e graças a Deus, agora até o Tiago Leifert aí confessou, né, que a imprensa tem lado, e é normal, as ciências humanas do Brasil, ela tem um viés, eu vim dessa academia também, eu entendo, mas o que acontece? Dentro desse viés, ela dá ênfase para o lado negativo, os canais de comunicação, porque tem esses, para mim, são malucos, existem, tem liberdade de opinar na democracia, como eu disse que é o preço, gosto muito de lembrar uma frase, né, daquela escritora inglesa, Evelyn Beatriz Hall, não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-las, porque isso é liberdade de expressão, isso é democracia, eu me porto dessa forma. Então ali tem uns malucos que defendem coisas absurdas, tem gente que quer voltar à pena de morte, tem gente que quer voltar à monarquia, mas isso é o preço da democracia, mas eu não vejo isso como a base do bolsonarismo, né, defendendo isso, tem, dos dois lados, a gente há de convir também que tem gente muito maluca. É a minoria que defende essas bizarrias, porque para mim é bizarrias, eu acho que todo mundo concorda aqui. Isso é insensato, isso é tolice, isso é insensato, não tem nenhum sentido, se você conhece, você entende... Agora faz parte da democracia também, a maluquice... E a gente entende por que a gente tem uma tripartição de poderes, faz todo sentido manter isso. Perfeito, eu lembro, na opinião de vocês, só para a gente pontuar, faz parte da democracia até essas maluquices? Sim, os malucos também pagam o asfalto que eu ando, eles são donos disso aqui, democracia é o quê? Os donos do poder. Se eu sou dono, eu tenho direito de dar palpite. Se você não concorda com a minha opinião, nós vamos discutir aqui na nossa reunião de condomínio, aquilo que é nosso, que a gente faz nas nossas casas legislativas, no debate público, isso aqui, né, inclusive o que ele falou que eu sou escritor, que é o meu livro que chama Democracia é Reunião de Condomínio, que nós vamos estar tratando disso, mostrando o que é democracia, é o dono mandando. Agora os malucos também são donos, eles têm direito de serem ouvidos, e é no debate que nós vamos chegar à conclusão, meu filho, você é um maluco, você precisa de ajuda, você não tem como levar a sério o que você está falando. Mas não é calando essa pessoa, não é proibir nada de falar, ela é o dono, ela deu a vida dela, o suor dela, ela paga impostos, a rua que eu ando, a iluminação pública, o serviço público de segurança que eu tenho, é feito com a vida dela dedicada àquilo, eu tenho que honrar essa pessoa por mais maluca que ela seja, e a única coisa que eu posso fazer é ouvi-la, para depois, e às vezes ela nem é maluca, só vou chegar a sua conclusão Ludmilla, na sua opinião, as democracias morrem também quando a gente quer patrulhar a opinião que não é a nossa? É claro, eu tenho convicção de que a patrulha ao diferente é absolutamente deletéria, ela corroi a democracia por dentro, mas isso não quer dizer aqui que eu esteja dizendo e assimilando diferente com pessoas que se utilizam da sua voz e desse espaço democrático para vocalizarem, envio o telêmaco, coisas que são absolutamente contra a lei, que são assintosas e que merecem sim uma sanção justa, proporcional e razoável. O direito diz isso, você pode falar, mas desde que você esteja ciente de que se você cometer um crime a partir da sua fala, se você dilacerar direito e patrimônio jurídico de outro a partir da sua fala, da sua liberdade de expressão, que não é um direito absoluto, você tem que estar consciente de que haverá um revide justo, proporcional, na forma de uma sanção que a lei traz muito bem, o Código Penal traz ali, em jura e clínica. Ludmila, me permita, quando o Lula diz o seguinte, durante oito ou nove vezes, eu vou regulamentar a mídia, não é o principal problema do Brasil hoje, concorda? concordo. Está aí a fome, a gasolina está alta, existe um problema mundial da economia, não pode ser um perigo, um sinal de alerta, porque parece que a discussão é o seguinte, o Telemico é de direita, então ele vai defender cegamente as ideias de direita, você é de esquerda, você vai defender cegamente as ideias de esquerda. isso não é ruim, isso não é perigoso, um precedente perigoso para a gente que está diante das câmeras, a gente não ter lá na frente uma sanção, um medo de falar, voltar uma censura, essa intenção do Lula de regulamentar a mídia é republicana, ou assim como a maioria dos governantes, ele também vai querer calar a imprensa? Rafael, você traz um ponto importantíssimo para esse debate, eu acho que esse debate sobre regulamentação da mídia é um debate muito fora de timing, muito fora de momento, a democracia no Brasil não está preparada ainda, nós vivemos um momento de limite, de tensionamento, que qualquer tipo de situação que seja reivindicada nessa forma pode ser entendida das piores maneiras possíveis, então não é momento de se debater regulamentação de mídia ou sequer suscitar isso de uma maneira aberta, deixando que as pessoas por conta própria pelas suas subjetividades preencham essas lacunas de um discurso aberto que você está fazendo. Assim como eu também não acho, e isso é importante deixar claro, que com 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que com 50% ou mais da população, acho que 58% da população brasileira em segurança alimentar, não é momento de a gente estar discutindo, por exemplo, se urna eletrônica, que já tem auditoria, que está comprovada que é segura, se urna eletrônica é capaz de dar segurança jurídica para o processo eleitoral brasileiro. Nós estamos trazendo coisas para a ordem do dia da opinião pública que são absolutamente atabalhoadas e fora de time, Rafael. Sim. Fora de time. Telemaco, um minutinho, porque daqui a pouco eu vou para o Jardim aqui para a gente dar uma notícia muito boa para os servidores da Agência Brasil Central, algo muito propositivo. Telemaco, um minutinho. Qualquer pergunta? A pergunta em relação à regulamentação da mídia se não abre um precedente perigoso aí. Perigosíssimo, Rafael. O que querem é calar as vozes opositoras. A história de fake news, fake news é relativo, a gente viu nessa pandemia coisas que eram absolutamente verdadeiras, deixaram de ser, voltaram a ser, questionaram o isolamento social, uso de máscara, efetividade, efetividade vacina, enfim. Então ficou muito, esse é só um exemplo do que é fake news ou não, mas o que querem é isso, com o pretexto de existência de fake news regulamentar não só a mídia como as redes sociais. A única coisa decente que eu vejo em qualquer sugestão de regulamentação é obrigatoriedade e identificação, porque infelizmente as redes sociais muitas vezes são usadas por pessoas com perfis falsos para cometerem crimes. E a nossa legislação, nossa Constituição, garante a plena liberdade de expressão, vedado ou anonimato. E as redes sociais muitas vezes garantem o anonimato para as pessoas cometerem crime. você quer falar, você foi homem para falar, para acusar de crime, para criticar, seja homem para assumir as consequências, mas muitas vezes covardes se escondem atrás de perfis falsos e isso sim tem que ser banido, mas só isso, o resto tem que dar plena liberdade de expressão para a gente inclusive conhecer quem são os bravateiros, os preconceituosos, a gente só vai saber quem são impunidos se der a eles plena liberdade de expressão. Obrigado.